E aí, tranquilo, pessoal? Sejam bem-vindos a mais uma aula do Projeto UERJ. Eu sou o professor Thiago Berto e esse projeto é feito por três professores, por mim, pelo Darley e pelo professor Roberto. Vou deixar na descrição o link com as redes sociais dos outros dois professores, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos ver a resolução da questão 32 do primeiro exame da UERJ de 2020, beleza? Se você apoia esse projeto, eu vou pedir para você se inscrever, que eu tenho certeza que esse projetinho aqui, feito com os meus amigos com o maior carinho, vai te ajudar na sua aprovação na UERJ, tudo bem? Vou colocar aí a questãozinha na tela para vocês e, em seguida, eu vou explicar o que ela está pedindo nesse anunciado, tranquilo? Então, bora para a questão. Bom, a questão está pedindo o seguinte, pessoal. Ela fala que ele tem um cone circular reto, onde o raio da base mede 10 centímetros, beleza? Vou colocar aqui, ó, 10 centímetros. A geratriz, 60 centímetros, tudo bem? 60 centímetros. E o raiozinho aqui, a base, lembrando que a base de um cone é um círculo, tudo bem? Então, esse raio 10 é o raio desse círculo, tá? Então, ele fala o seguinte, ó, existe um ponto A, e esse ponto pertence à base, né? Pertence à circunferência que forma essa base, tudo bem? E dele passa um ponto P, ó, o ponto P sai do ponto A, ele dá uma volta lá por trás do cone e volta para o ponto A. Aí, ele faz o seguinte, ele fala assim, ó, planificando esse cone, né? Aí, eu até planifiquei ele aqui, ó, né? A planificação de um cone vai resultar num setor circular, e a gente pode perceber um detalhe muito legal aqui, ó, vamos supor que a base é um círculo assim, né? Esse aqui é o ponto A, quando você abre o ponto A que estava aqui, vai estar aqui também, né? Eu chamei até de A linha, tudo bem? Quando você junta, o ponto A vai coincidir com A linha, tá? Vai ficar no mesmo lugar. Então, isso aqui é a planificação da lateral desse cone, ou seja, isso é um setor circular. Aí, ele fala o seguinte, qual seria a menor distância percorrida por esse ponto P, quando ele saiu aqui do A, deu a volta lá atrás e voltou para o A, na planificação aqui dessa área lateral desse cone? Bom, se ele quer a menor distância, eu não vou fazer voltas, né? Eu vou retinho daqui para lá, né? Então, vai ficar mais ou menos assim, ó, tá? Tudo bem? Então, esse é o caminho percorrido pelo ponto P, né? A menor distância seria essa aqui, né? Ele indo do A até o A novamente, tudo bem? Então, o que acontece? Eu acabei formando aqui um triângulo, tá, pessoal? Dentro desse setor circular, lembrando que isso aqui seria o raio, e o raio seria a geratriz, né? O raio desse setor, beleza? Não é o raio da base aqui, não, tá? O raio do setor, como o setor foi formado pela área lateral do cone, Eu tenho aqui que a geratriz vai ser o raio, né? Desse setor, beleza? 60 centímetros, tudo bem? Tá, aqui o seguinte, dá para encontrar esse ângulo aqui, né? Existe até um modelinho matemático que facilita você encontrar esse ângulo central, né? Esse ângulozinho eu posso chamá-lo de teta, vou chamar ele de teta aqui, Lembrando aí, para quem não lembra, né? Que esse ângulo central aqui, quando você planifica a lateral de um cone, Você pode escrever como 2π vezes o raio dividido pela geratriz, Tá, lembrando que essa relação dá para se encontrar fazendo uma regra de 3, tudo bem? Mas se você lembrar disso aqui, vai te adiantar bastante, vai poupar bastante tempo, né? Então aqui, para obter ele em graus, eu posso substituir 2π, que estaria em radianos, para 360 graus. Tá, bem? Vezes o raio, posso até substituir o raio, qual o raio aqui da base do cone? O raio seria 10, dividido pela geratriz, que é 60, tá? Bom, aqui dá para cortar esse zero com esse zero, dá para dividir o 36 por 6, daria 6, Vezes 10, eu teria 60 graus. Ah, então esse ângulo aqui, professor, teta, né, é 60 graus. Show de bola! Lembrando que eu estou falando de um triângulo isósceles, ou seja, essa medida aqui mede 60, e essa aqui também mede 60. Quando o triângulo é isósceles, os ângulos da base são congruentes, ou seja, tem a mesma medida, né? Vamos supor que aqui eu tenha um ângulo X, por exemplo, aqui também teria que ser X, né? Lembrando que a soma dos ângulos internos de um triângulo resulta em 180. Então se eu somar X mais X mais 60, eu vou conseguir igualar isso ao quê? A 180, beleza? Então aqui eu vou ter 2X, 2X, esse 60 no outro lado vai ficar negativo, vai ficar 180 tirando 60, beleza? Eu vou ter aqui 2X igual a 120. Bom, continuando aqui, eu vou ter que o X vai ser o 120 dividido por 2, que vai dar 60 também. Ah, então aqui também é 60, beleza? 60 aqui e aqui também 60, beleza? Deixa eu fazer mais retinho aqui, tá? Bom, então trata-se de um triângulo o quê? Um triângulo equilátero, pessoal. Triângulo equilátero, os três ângulos internos, medem 60, e as medidas dos lados são as mesmas, né? São lados congruentes, né? São lados com o mesmo comprimento, tudo bem? Então, ó, se aqui é 60, aqui é 60, aqui também é 60. Ah, então a gente matou o caminho percorrido pelo ponto P. Ele percorreu, né, a menor distância que ele percorreu foi de 60 centímetros, gabarito letra B. Se você gostou aí da aula, se você curtiu, aprendeu, pedi pra você deixar o seu like, pedi pra você se inscrever. E te vejo na próxima aula. Valeu!